Pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Na próxima segunda-feira, 17 de agosto, acontecerá mais uma reunião de partida para a articulação e construção da Rota dos Butiazais. O evento ocorre no Pontal Tapes Hotel a partir das nove e meia da manhã e deve se estender até às dezesseis horas. Os interessados devem confirmar presença até hoje, dez de agosto, pelo fone DDD 53 32 75 81 10 ou pelo e-mail No evento, ainda será servido um almoço por adesão. A realização é da Embrapa, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto